Ser fadista Ser fadista foi meu sonho Mas não foi este o meu fado Deus traçou-me outro caminho Cheio de amor e carinho Fez-me andar para o outro lado Abandonei a guitarra Despedi-me e fui para longe Deixei tudo o que gostava Para responder à chamada Pois meu destino é ser mais Deixei tudo o que gostava Para responder à chamada Pois meu destino é ser monge As saudades que eu senti Descrevê-las bem não sei Mas esta vida de luz Que a verdade nos conduz Vale bem o que eu deixei Não chorem pelo meu fado E de mim não tenham dó Sou feliz e só por isto Entreguei-me toda a Cristo Nunca mais me senti só Sou feliz e só por isto Entreguei-me toda a Cristo Nunca mais me senti só Nunca mais me senti só Sou feliz e só por isto Entreguei-me toda a Cristo Nunca mais me senti só Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo